E aí galera, beleza? O que que tá falando é o Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sem um mapa que se chama X Games, velho. Tem como não ficar empolgado? Antes de começar, um salve para o Killer Shadows, para o José Júnior, para o Gustavo, para o Leonardo, para o Seshg, para o LMFM73, para o DieguitoFootball, para o Naruto Senin, para o Alisson, para o Azerino e para o Paulo5678, pessoal. E o Paulo é um traveco, né gente? Que coisa horrorosa. Vamos lá, estamos prontos para mais uma partida de GTA 5 Online Comodos. E o mapa de hoje, como eu falei, se chama BMX X Games. X Games, porque não sabe aquele torneio de esportes radicais e vamos ver aí a experiência que vai ser deste mapa que se chama X Games, velho. Meu Deus, eu não sei o que esperar. Vamos já começar aqui pedalando freneticamente, porque já tem as primeiras rampas. Ai, 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 ai. O mapa... Ai, está com contato. Puta, vai ficar impossível jogar esse mapa com contato. Eu devia ter colocado fantasma, já fica a dica aí para vocês. Ai, boa. Consegui um primeiro salto, beleza. E consegui o segundo salto, beleza. Opa, por enquanto estamos indo bem, velho. Estamos indo bem. BMX é um bagulho que eu mando. Eu manjo até. Ah, garoto. Beleza, acertamos o salto que a galera não ia acertar. Tranquilamente. Ai, ai, ai. Vai. Tá, agora aqui tem que fazer a volta, beleza. Saltinho número 1. Acelera um pouco, rapaz. Vamos lá. Salto número 2. Consegui. Salto. Bora. Beleza, mano. Estouramos no norte, velho. Meu Deus. Tinha uma rampa ali, mas beleza. Já vamos cair aqui na direção. Certa. Ajeita a bike, corno. Caraca, muito bom, garoto. Pedala agora. Pedala, Patifildo. Pedala, Patifildo. Falou. Peraí, era pelo... Ah, é ali, velho. Nossa, que checkpoint bizarro. Será que eu tenho que subir aqui? Puta, esse aqui ficou muito difícil, mano. Não sei se eu vou ter que subir. Vamos subir, vamos arriscar. Tem uma plaquinha ali, beleza. Aquela plaquinha ali é colocada pelo criador do mapa. Tranquilo, conseguimos. Eita, pombo. Olha isso aqui, velho. Nossa, que foda. Tá, vamos lá. Capricha, Patif. Uou, erramos o telhado, mas beleza. Deu certo mesmo assim. Continuamos. Tem que subir mais um telhado, velho. Que foda aqui o mapa animal. Cara, vocês estão ligados, né? Quem acompanha aqui o canal está ligado como eu sou maluco em pistas de BMX. Como eu já falei, e aliás, como eu sempre falo, se vocês gostarem do mapa, o link pra jogar ele vai estar na descrição, beleza? Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Se vocês quiserem comprar GTA ou qualquer outro jogo, eu recomendo a loja de Virtua. O link tá aí na descrição. E esse vídeo foi editado, renderizado e gravado em uma máquina first place. Os melhores computadores gamers. A melhor loja. Na loja mais top do rolê. E eu acabei de me ferrar. Puta. Você quer ver que eu não vou ganhar por causa disso aqui? Esse trecho aqui tá difícil pra cacete. Ih, não vou. Caraca, eu ia ganhar, velho. Eu ia ganhar, eu não vou ganhar por causa desse trecho aqui. Dificílimo. Olha. Caraca, muito treta, velho. Eu pensando que o vídeo ia acabar agora, pensei que era só uma rampa, velho. Não, aqui é treta. É quase um parkour de bike, mano. E aí, como eu errei, a galera conseguiu colar. Eu tenho uma tentativa de vantagem, né, na verdade. Ih, ó. O cara já lá na frente vai ganhar, ó. Será que aqui é por dentro do negócio? Porque eu não tô conseguindo. Eu tô travando sempre o mesmo salto. Vixe, olha que bosta. Tá, mó benda. Eu vou chegar em último, velho. Ó, o Killer Shadows terminou, né. Nossa, eu tô me ferrando toda hora ali no mesmo ponto. Que bosta. Eu ia ganhar, velho. Caraca, o final é muito difícil, mano. Puta, e agora lotou de gente, velho. Que inferno. Vamos lá, vamos nos concentrar, mano. Aí, conseguimos. Puta, ou não. Puta, eu dei essa etapa aqui, ó. Eu sempre me dou mal quando é essa etapa aqui das rampinhas. Ah, tudo bem. Vai, vai virar um terceiro lugar aí. Porra, dá pra ter ganhado, hein, velho. Caraca, eu fui arrogante, comecei a me despedir. Já tudo bem, acontece. Ali é difícil, né. Tem que ir devagarzinho e tal. E eu acabei moscando, mas ainda assim, um mapa muito bom, pessoal. MXX Games, como eu falei aí, todos os links estarão na descrição. E se você gostou, não esqueça de avaliar. Além de, chama um amigo pra Patifaria, manda esse vídeo pra alguém e fala, Ai, que louco esse mapa, vamos jogar, não sei o que e tal. E play, play, hatch to fly. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patifaria, até lá. E valeu! Um abraço do Patifaria, até lá.